Olá galera do Bonsai Sul de Minas, Jogs Negger falando para mais um vídeo. No vídeo de hoje pessoal vamos ver a evolução de uma pitangueira que foi coletada de amador em um local onde iria ser construída uma calçada. Foram duas pitangueiras nessa época que eu fiz essa retirada neste local. Vocês vão acompanhar através de fotos a evolução até onde eu pude ainda ter essa pitangueira. Foi uma pitangueira que me trouxe muito aprendizado. Foi em torno de 4 ou 5 anos que eu conduzi essa pitangueira. Praticamente do zero porque só tinha ali mesmo somente o tronco principal quase ali. Acompanhe aí ao som de um violão bacana. Vocês podem acompanhar e tentar entender um pouco como que foi essa construção dessa pitanga. E lembrando também que começamos, acredito que ontem, uma série Como Se Fazer Bonsai. Vão ser vários vídeos nesse sentido, tentando trazer para vocês várias coisas neste sentido. Como fazer bonsai. Ok? Então, bora lá. Bora lá. Bora lá. Bora lá. Bora lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Porque é uma planta irresistente. Ela é uma planta que se enraiza muito facilmente. Essa pitanga que foi de Yamaduri. O que quer dizer Yamaduri? Yamaduri traduzindo para o nosso português. Significa coleta na montanha. Algumas pessoas falam. Quando a gente coleta coisas na cidade, nesse sentido, costumam chamar de Matiduri. Mas eu desde o início me acostumei a falar Yamaduri para todo tipo de coleta de plantas adultas que eu retiro de algum local. E essa retirada, pessoal, faz parte do bonsai. Faz parte do bonsai esses contextos. Para a gente construir um bonsai, podemos ter essas várias vertentes. Cada material que eu tenho para poder fazer um bonsai, eu vou conseguir alcançar um objetivo. E cada material vai ter uma característica diferente. Por exemplo, se eu quero fazer um bonsai de pitanga a partir de semente, eu vou conseguir alcançar uma característica diferente. Do que eu pegar já uma planta adulta com um tronco já formado. Vão ser características diferentes. Por exemplo, aqui eu estou com uma buganvilha. Essa buganvilha aqui foi feita de estaca. Um tronco bem grosso. Vai ser diferente. Eu pegar uma estaca de buganvilha. Formar tudo ali através daquele único tronco que eu formei aquela estaca. Do que eu pegar já e ir lá num viveiro e comprar uma muda. Então, cada material em que eu decido trabalhar para se tornar um bonsai, eu vou ter um resultado e uma característica diferente. Posso começar com mudinhas, posso começar com estacas, posso começar com sementes e posso coletar plantas também. Beleza? Esse vídeo fica por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa seu joinha. Se inscreva em nosso canal se você não é inscrito. Abraço fraterno. Até o próximo vídeo.